Diga glória a Deus, diga aleluia, é você dando aleluia, é você dando glória a Deus, que você move o coração do Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, ah Deus é, Jesus é Deus e também é homem, eu falo, realmente Deus é homem, porque a Bíblia relata que quando Judas vem diante dele, ele falou, o que tu vai fazer, faça depressa. Automaticamente ele via a mente de Judas, e a Bíblia diz que o homem que conhece a nossa mente é Deus. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ué, mas como é que você fala que Ele é homem? A Bíblia diz que quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Ele teve fome, e Deus não sente fome. Automaticamente, baseando na palavra do Senhor, Ele é 100% homem e 100% Deus. Nesta noite, você adora Ele, se agradeça pelo que você tem, aleluia. Esse evangelho, narra os fatos mais importantes da vida de Jesus. O apóstolo Paulo conta um pouco do que sucedeu nos 30 anos seguintes. A epístola ou a carta de Paulo também cita fatos sobre Jesus. Notícias não cristãs de Jesus e do tempo em que viveu. Quando Jesus Cristo estava vivo, aleluia, eram muitas coisas que não eram do Reino dos Céus. Eram tempos que não eram faladas da palavra do Senhor. E hoje nós temos a palavra de Deus vivo. Hoje nós não estamos num tempo que não tem a palavra. A palavra que segura a tua salvação. A palavra de Deus que faz você entrar no Reino dos Céus. Sem a palavra você não entra no Reino. Sem a palavra você não é lavado pelo sangue. Sem a palavra de Deus, Deus não move teu coração. Você não tem amor. O amor que habita dentro de você. E quem o amor é Jesus dentro de você? A Bíblia diz que você não adora. Ué, mas a Bíblia diz que Deus busca adoradores que adorem Espírito em verdade. O que faz você adorar é o Espírito de Deus que está dentro de você. O Espírito está dentro de você que faz você adorar. Mas como assim? Me dá uma base. Antes de você conhecer Jesus, você adorava Ele? Antes de você conhecer Jesus, você adorava Ele? Antes de você ouvir a mensagem, você adorava Ele? A partir de quando você começa a conhecer Jesus Cristo, você começa a adorar a Ele. Então você adora em todo o tempo, em toda hora, em todo o tempo oportuno da tua vida. Porque Ele há de voltar e há de arrebatar a sua igreja. Ele há de voltar e há de arrebatar a sua igreja. Acabai essa de meninice. Acabai essas coisas de meninice dentro da igreja. De dia que me disse dentro do tabernáculo do Deus vivo. Porque o tabernáculo foi feito para você adorar a Ele. Tabernáculo do Senhor não pode ter fofoca de lúbrias. Não pode ter luxúria. Não pode ter coisas que não aproveitem do Senhor. Não pode ter pecado, uniquidade. Não pode ter macenas dentro do tabernáculo do Senhor. O seu coração foi feito, aleluia, pelas mãos do Senhor. O teu coração, você foi feito pelas mãos do Senhor. Você é um vaso feito nas mãos dos olheiros. A mão do olheiro que te fez. Você é um vaso e Ele quer te encher com azeite. Com o alho, com azeite. Dá um santo, aleluia. Ele vai te santificar. Ele vai te santificar. Ele vai te curar com o sangue do corteiro. Aleluia. O sangue do corteiro que te purifica, te limpa. De todo pecado, de todo doença, de toda mazela. De tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala como os dez leprosos, aleluia, foram curados. Quem quer uma vitória de Senhor Jesus? Diga, eu quero dar uma bachurinha da garçalha. Receba hoje uma vitória de Senhor Jesus. Receba a tua vida. Receba uma vitória hoje de Senhor a tua vida. Aleluia. Para que amanhã você venha contar a vitória do Senhor sobre a tua vida. E todos verão que a glória, o fogo está sobre você. O fogo do Espírito está sobre você. Aleluia. Não pode se apagar. Glória a Deus. Uma vez eu estava numa igreja. Preste bem atenção. Uma vez eu estava numa igreja. Onde eu era muito tempo atrás. Fomos a um lugar. Peniel. Peniel, a Bíblia diz que Jacó brigou com o anjo. E ali, Peniel, Jacó colocou o nome daquele lugar. E ali, automaticamente, Jacó, o sobrenatural de Deus. Ele brigou com o anjo, diz a palavra. E quando é um lugar distante daqui do Rio de Janeiro, muitos homens para adorar o Todo-Poderoso. E cada tipo de mês, vão os homens, vão as mulheres, depois vão as criancinhas. Eu vi, eu vi criancinha de 3 anos de idade, desse tamanho assim, ó. Aí foi tirada uma foto. Foi tirada uma foto. E na foto, o menino estava queimando com o fogo do Deus vivo. Aleluia. Na foto. Eu falei, Jesus, uma criança de 3 anos de idade. Foi batizado com o Espírito Santo. E quando a foto foi batida, a criança estava com os braços abertos e o fogo assim, queimando a criança. E você viu o fogo na foto. Louvado, servo ao Senhor. Esse é o fogo do Todo-Poderoso. Aleluia. O fogo de Deus vivo. Ele pode afetar de qualquer um. Mas para aqueles que buscam o fogo eterno. Aleluia. O fogo que perifica a tua vida. Aleluia. O fogo de Deus não pode se apagar sobre você. Porque você não é palha. Você não é palha. Aleluia. Aleluia. Você é terra. E terra, aleluia, tem que ter água. E onde tem água, tem fogo. Aleluia. É como Elias fez a barreira. Coloque a lenha. Coloque a água. Coloque tudo o que tem. Senhor, manda fogo do céu. E consumiu a ira. Esse é o fogo do Todo-Poderoso. É o fogo do teu Deus, o Deus vivo. É ele, o El Shaddai. Diga, El Shaddai. Diga, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai significa o Todo-Poderoso. Ao teu Deus, o Deus vivo. Aleluia. Novado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. O fogo de Deus não pode apagar sobre você. O fogo que está no altar do Senhor tem que estar saindo a tua vida. Como os dez leprosos. Venha agradecer a Deus pela tua vida, pelo que tu tens. O que você tem hoje. A tua vida, a tua salvação, que você tem hoje. Agradeça a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você está saindo aqui com uma grande vitória. Aleluia. Não seja como os nove leprosos. Aleluia. O próximo oculto é quando? Quarta-feira. Você volte para agradecer o Senhor Jesus pela tua vitória. Aleluia. Não seja como os nove. Seja como um. Na quarta-feira você venha. Aleluia. Ué, porque na quarta. Entenda a mensagem. Quando você sair. Você vai começar a receber vitórias na tua vida. Amém, Deus. Na quarta-feira. Você vai. Aleluia. Glorificar. E exaltar o nome do Senhor. Isso é ato profético. Aleluia. Na sua caminhada. Você vai receber vitória. É por isso que eu falo para você nesta noite. Na quarta-feira. Você vai vir aqui. E vai glorificar o Senhor. Pela vitória que você vai ter nesta semana. A Bíblia diz. Jesus Cristo. Quando aquele um voltou. Diante de Jesus. Disse. Vá. A tua fé. Te salvou. Aleluia. Segunda. Terça. Quarta-feira. Três dias. Vamos ver como é que vai ficar a tua fé. Diante de Jesus.